Para facilitar o fluxo do recurso de processos e acelerar os trâmites, o Superior Tribunal de Justiça está promovendo a integração eletrônica dos tribunais de todo o país. Uma das vantagens da medida é que ela exclui a necessidade de pagamento do custo de remessa, uma taxa cobrada pelos correios, pelo transporte dos processos físicos para o STJ. Os tribunais de São Paulo, Paraná, Paraíba e Distrito Federal concluíram nesta semana o processo de integração eletrônica. Eles enviaram mais de 80% dos processos para o STJ por meio virtual. Agora já são 23 tribunais estaduais e 4 tribunais regionais federais integrados eletronicamente ao Superior Tribunal de Justiça. Além da otimização do fluxo dos processos, a determinação contribui com a sustentabilidade ambiental. E a partir de fevereiro, todos os processos devem ser transmitidos ao STJ obrigatoriamente no formato digital. Caso os tribunais aleguem impossibilidade técnica, poderão solicitar os envios dos processos por outro modo, com autorização do presidente do STJ. Legenda Adriana Zanotto